Grupo, garotos do forró, o som da gente E essa vai pra todos os corações apaixonados Garotos do forró, volume 1 Noite passada eu sonhei com você Como eu queria, meu bem, tanto te ver Voltar de novo é lembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Mas fiquei sabendo que encontrou outra alguém Quis ficar sozinha, ficar sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto 60 segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Noite passada eu sonhei com você Como eu queria, meu bem, tanto te ver Voltar de novo é lembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Mas fiquei sabendo que encontrou outra alguém Quis ficar sozinha, ficar sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso, depois disso Depois disso eu te escuto Até sentar segundo Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Tchau, 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 tchau Lufu garotos do poho O som contagiante E essa é pra tocar no seu coração Ô garotos do forró Só quero saber O que fazer pra você vir de encontro a mim Sei que estou apaixonado por ti Porque ele tem que eu não tenho amor Eu só te quero amor Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que eu quero é te dar amor Amor Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que eu quero é te dar amor 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 Quero te dizer A lamentável cena de te ver Com ele Com ele Me fez infeliz Nada pude fazer Com o destino separado Com o destino separado Vou tentando outra vez Com o destino separado Eu só te quero amor 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 Garotos do forró, falando de amor Hoje eu vim te dizer, que eu me enganei O seu amor, que eu tanto busquei Te deixei partir, porque eu estava equivocado Minha linda, volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá, não dá, não dá Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho, seu cheiro São únicos ninguém mais tem Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga que me ama, anda Hoje eu vim te dizer, que eu me enganei O seu amor, que eu tanto busquei Te deixei partir, porque eu estava equivocado Minha linda, volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá, não dá, não dá Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho, seu cheiro São únicos ninguém mais tem Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga que me ama, anda Grupo Garotos do Horró O som contagiante Grupo Garotos do Horró O som contagiante Você nunca gostou de mim Porque eu tenho um fusca velho Rebaixada no 86 E me chama bruxa O bim, mas não estou a fim Não sou doidinho Tá de calor Prestar o meu dinheiro Eu não tô a fim Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrasco Eu te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tem um churrasco Eu te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar E alô gatinha E alô gatinha Que tá solteira Vem toma uma Fala besteira Vem toma uma Vem toma uma E alô gatinha Que tá solteira Vem toma uma Fala besteira Vem toma uma Você nunca gostou de ver Por que eu tenho Fusca velho rebaixada no 86 E me chamar pro shopping, mas não estou afim Não sou doidinho, tá de calor Vesta era o meu dinheiro, eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrasco que eu te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrasco que eu te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar E alô gatinha E alô gatinha que tá solteira Vem toma uma, fala besteira Vem toma uma, vem toma uma E alô gatinha que tá solteira Vem toma uma, fala besteira Vem toma uma Vem toma uma Grupo Garotos do Forró O som contagiante Grupo Garotos do Forró O som contagiante E essa aqui é pra galera da acertação Garotos do Forró volume 1 Pra vocês dançar Aí molequinha batendo de carrão Beca importada por ausentação Chega na balada com as minas do lado Usando a barreta lá de rovirado Aí molequinha batendo de carrão Beca importada por ausentação Chega na balada com as minas do lado Usando a barreta lá de rovirado As garotas de 100 tomando uísque do bom Depois das novinhas é irado esse som Ele é conhecido, o mano da quebrada Moleque atitude é o doido, é o cara As garotas de 100 tomando uísque do bom Depois das novinhas é irado esse som Ele é conhecido, o mano das quebradas Moleque atitude é o doido, é o cara E ele chega chegando no meu ponto coral E a galera paga pau e de rolete num pulso e cheio de ouro na mão É forrozeiro, ostentação Mas ele chega chegando no meu ponto coral E a galera paga pau e de rolete num pulso e cheio de ouro na mão É forrozeiro, ostentação Vamos sentar menino Aí molequinho batendo de carrão Beca importada por ostentação Chega na balada com as minas do lado Usando a barreta lá de roupa irado Aí molequinho batendo de carrão Beca importada por ostentação Chega na balada com as minas do lado Usando a barreta lá de roupa irado As garotas de 100 tomando uísque do bom Depois das novinhas é irado esse som Ele é conhecido, o mano da quebrada Moleque atitude é o doido, é o cara As garotas de 100 tomando uísque do bom Depois das novinhas é irado esse som Ele é conhecido, o mano das quebradas Moleque atitude é o doido, é o cara E ele chega chegando no meu ponto coral E a galera paga pau de rolete no pulso e cheio de ouro na mão É forrozeiro ou ostentação Mas ele chega chegando no meu ponto coral E a galera paga pau de rolete no pulso e cheio de ouro na mão É forrozeiro ou ostentação Vamos sentar menino Grupo Garotos do Toró Alô Suzana, vem comigo, vem! Alô Suzana, escute o sol aí O sol é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir Alô Suzana, chega que sou só Estou me preparando, te convidando Pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Tocando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Sua mão em minha mão Tocando essa canção Como é bom estar do seu lado Alô Suzana Alô Suzana Alô Suzana, escute o sol aí O sol é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir Alô Suzana, chega que sou só Estou me preparando, te convidando Pra dançar comigo esse forró Pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Tocando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Tocando essa canção Como é bom estar do seu lado Grupo Garotos do Forró O som contagiante E a salva pra todos os baladeiros do Brasil Arrochando com Garotos do Forró Baladeiro Chavequeiro Cachaceiro Perigueteiro WhatsApp Sempre congestionado Fim de semana Eu não fico parado Aonde tem balada eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu vou atrás Uma boa farra Gosto, é bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver nós faz Raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Você sabe como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Baladeiro Chavequeiro Cachaceiro 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 Perigueteiro 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 Sempre congestionado Fim de semana Eu não fico parado Aonde tem balada eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu vou atrás Raparigueiro Uma boa farra Gosto, é bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver nós faz Raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Você sabe como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Grupo Garotos do Forró 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 O som contagiante E essa é pra galera se apaixonar Garotos do Forró Volume 1 Tô de love, love com você meu amor Eu quero amar você, tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje eu na escola parei pra te ver Em rabo de olho, canto de paredes Caiu na minha rede, quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje eu na escola parei pra te ver E de rabo de olho, canto de paredes Caiu na minha rede, quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Vem comigo Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você E essa é pra todos os radialistas do nosso Brasil É pra tocar em todos os paredões Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje eu na escola parei pra te ver Em rabo de olho, canto de paredes Caiu na minha rede, canto de paredes Caiu na minha rede, quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Grupo Garotos do Corró O som contagiante Alô Bahia, tamo chegando, hein? No volume 1 Perdi você sem saber porquê Foi um castigo Dedicar e não te ter Por favor, me diga onde que eu errei Falei baixinho que te amei Foi complicado Foi complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo Dedicar e não te ter Por favor, me diga onde que eu errei Falei baixinho que te amei Foi complicado Uh, baby love you, como eu te amo Uh, baby love you, como eu te amo Uh, baby love you, como eu te amo Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter de cá e não te ter Por favor me diga onde que eu errei Falei baixinho que te amei Foi complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter de cá e não te ter Por favor me diga onde que eu errei Falei baixinho que te amei Foi complicado Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Alô, paixão Falo se me ama Oh, não Só foi amor na cama Grupo Garotos do forró O som contagiante Alô, paixão Por que você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Eu às vezes aqui sozinho em plena madrugada Pelos suas batidas no seu coração Que pena que eu não sei aonde você mora E diga que eu vou te buscar agora E diga que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério Tô falando sério, não te quero Tô falando sério, não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Só foi amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Acho melhor você vir aqui Venha curtir com garotos do forró sim Por que você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Nós às vezes aqui sozinho em plena madrugada Pelos suas batidas no seu coração Que pena que eu não sei aonde você mora E diga que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Só foi amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Acho melhor você vir aqui Grupo garotos do forró O som contagiante Eu sou seu verde Você é minha amada A rainha da parada Amanda Se você for pra Espanha E eu também vou Onde você estiver Eu também estou Eu vou seguindo seus passos Isso é amor Sem você a fila não anda Quero ir pra Espanha com você Amanda Sem você a fila não anda Quero ir pra Espanha com você Amanda Deixar um forte abraço Nossos amigos Swinguetos do forró Eu sou seu baby Você é minha amada E a rainha da parada Amanda Se você for pra Espanha E eu também vou Onde você estiver Eu também estou Eu vou seguindo seus passos Isso é amor Sem você a fila não anda Quero ir pra Espanha com você Amanda Sem você a fila não anda Sem você a fila não anda Quero ir pra Espanha com você Amanda Se você for pra Espanha com você Você é minha amada Bora 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 Grupo Garotos do Forró Todo dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio, um suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra primária, não diz que tentação Nesse rebolado, no gigado da cintura Pego te olhando, deu do céu, é uma loucura Aí eu me entrego loucamente apaixonado Quero dançar com você, vem nesse swingado Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, e namorar Vem, vem, eu vem dançar Vem, se apaixonar Vem, e namorar Todo dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio, um suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra primária, não diz que tentação Nesse rebolado, no gigado da cintura Pego te olhando, deu do céu, é uma loucura Aí eu me entrego loucamente apaixonado Quero dançar com você, vem nesse swingado Vem, vem, vem dançar Vem, se apaixonar Vem, e namorar Eu vem, vem, eu vem dançar Vem, se apaixonar Vem, e namorar Vem, e namorar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti